Música Olá, muito bom dia a você, meu amigo. Bom dia a você, minha amiga. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. A partir de agora, sim, comunidade para toda a região. Eu quero mandar um alô especial para você que está completando idade nova, você que nos acompanha, municípios vizinhos, alô município vizinho de Soretama, Rio Bananal, alô Aracruz, você que está na região metropolitana aqui do município de Linhares e também a galera, pessoal do interior, muito obrigado pela audiência de cada um de vocês. Daqui a pouquinho, nós vamos falar dos classificados. Olha, você quer vender, quer comprar alguma coisa, quer alugar? 996-920-202. Você pode mandar aí para a gente pelo seu WhatsApp e a gente vai estar divulgando aí. Ah, Renato, quero vender minha casa, quero vender o meu lote, quero vender minha bicicleta, meu computador, o que for, tá? Manda para a gente, é de graça, você não paga nada. Pode mandar várias fotos que a gente seleciona as melhores. 9-9-6-9-2-0-2-0-2. Vai mandando o seu alô, está aniversariando hoje? Vai mandando para a gente aqui pelo WhatsApp, 9-9-6-9-2-0-2-0-2. Mande o seu WhatsApp que a gente vai mandar aquele alô especial, tá bom? Eu quero mandar um abraço especial para a dona Didi e o seu Pedro, eles moram no Canto Grande, no Farias. A dona Didi, ela tem dois filhos que são especiais, eles têm problema mesmo de cabeça, assim, né? Inclusive, um deles é agressivo e tal, e aí ela pediu ajuda. Renato, o meu filho, ele estava internado, a clínica, ela parou de funcionar e eles mandaram o meu filho de volta. Só que ele é meio agressivo, é difícil e tal. Nós estivemos lá, inclusive, eu levei algumas roupas, alguns lençóis para ela, que ela falou que ele faz, ele urina na roupa e tal, então precisa de muita roupa. Você que está aí acompanhando o programa, você pode nos ajudar, tá? O nosso telefone é o 3373-2000, o nosso zap 996-920-02, dá tempo de você mandar para a gente durante toda essa semana para a gente poder ajudar a dona Didi e o seu Pedro. E um detalhe, esta semana, durante toda a semana, inclusive vão estar recebendo aqui os meninos da Escola Cooperativa, nós vamos estar fazendo uma grande campanha para poder ajudar a Tia Síria. A Tia Síria tem um projeto muito bacana, ali no bairro Nova Esperança, onde ela atende dezenas e dezenas de pessoas com um sopão. Ela distribui esse sopão, enche a barriga das pessoas, tá? Inclusive, até cada um leva a sua panelinha, ela enche a panelinha, o pessoal leva para casa. Um projeto lindo, 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 lindo. A gente vai fazer um grande bazar, vender o que a gente conseguir arrecadar, roupas, utensílios do lar, o que for. Ah, Renatão, eu tenho aqui panela e tal. Manda para a gente, está em bom estado? Manda para a gente, para a gente poder vender esse material no nosso bazar, lá da Tia Síria, e arrecadar dinheiro para poder manter lá o projeto, tá bom? Hoje nos classificados tem o José Luiz. Também tem uma denúncia aqui da escola, da Fazenda Três Marias, a escolinha lá da Fazenda. A situação da escola está precária. As informações são de que a escola lá não tem nada. Daqui a pouquinho nós vamos tocar nesse assunto. Também vamos bater um papo com o Herbert, falando sobre TagPoint. É um aplicativo que ajuda, é um aplicativo que trata de comunicação, né? Inclusive ele ajuda deficientes, principalmente onde tem esses aplicativos nas praças, esses aparelhos nas praças, falando sobre cada um daqueles monumentos, daquelas estátuas que estão ali, falando das ruas, falando do comércio, restaurante, dando dicas, tanto para quem tem problema de deficiência visual, com áudio, olha só que bacana, e para aquelas pessoas que não tem problema nenhum como nós, nos dando informações sobre restaurantes, sobre vários pontos aqui da cidade. Então é importante, você vai baixar o aplicativo, vai ficar ligado aí, que vai ser muito legal. As informações, os detalhes, daqui a pouquinho com o Herbert aqui no nosso programa, tá bom? Aniversariante famoso do dia. E quem está aniversariando hoje famoso? A Isadora Ribeiro, completando 51 anos, tá aí na tela, Isadora 51, tá lindona ela, hein? Tá bem bonita. O Antônio Pitanga, 77 anos, ator, quem não conhece o Antônio Pitanga, né? Global, faz muito sucesso. A Rita Cadillac, 62 anos, ex-dançarina Rita. Essa foto não é recente, hein? Com 62, hein, Zé Ferraz? Não é. Rapaz, está muito bonita ainda. Eu tenho aqui o Chris Evans, ator, completou 35 anos, tá? Ele é ator norte-americano, faz muito sucesso no mundo inteiro. Aniversariante do dia, quem está completando idade nova? Você de casa, meu amigo da poltrona, você minha amiga, dona de casa, que está aí na sua cozinha. Muito obrigado pela sua audiência. Irismã Antônia Cal, 44 anos, bairro de Paranã. Tá um beijão pra vocês aí do bairro de Paranã, obrigado. A dona Dilsa Vegna, 52 anos, do bairro de Quartel. O Matheus De Angeli, 3 aninhos, do bairro Novo Horizonte. Ô, Matheus! Beijo pra você aí, cara! Também os gêmeos. O João e o Antônio Braz Tomás, 46 anos, da Bagueira. Aliás, atenção, Bagueira. Eu conversei com o secretário de Limpeza Urbana do município. Essa semana ele vai dar uma geral aí na comunidade. A comunidade está com um problema muito sério de forças. As forças estão cheias, o pessoal está reclamando. Então, inclusive, quem quiser pedir ajuda aí, pode procurar o Laércio Corsini. O Laércio vai estar fazendo a listinha, vai estar passando para o secretário para resolver o problema. O secretário me deu uma afirmação de que essa semana ele resolve o problema aí, tá bom? E também da estrada da Bagueira, Secretaria de Obras. Se já não começaram a fazer, eles vão estar fazendo essa estrada que dá acesso aí à Bagueira. Aniversário antes do Facebook. Quem está interagindo conosco? A Sibeli Almeida. Cadê a foto da Sibeli? Olha lá, está na tela. Alô, Sibeli! Um alô especial para você. Tem mais. A Romilda Vieira, que completa a Idade Nova hoje. Alô, Romilda! O Túlio Tibúrcio. Túlio está de boné aí, cheio de parampampam. O Evaldo Miguel. Grande Evaldo! Gente boa! Olha o óculos do cara, cara! A Luciene Ferreira. Alô, Lu! Parabéns! Daniela de Jesus. Também a Elane Farone. Olha só que foto bacana. Olha que legal. Fundo na lagoa, muito bacana. Também a Vanessa Torres. Vanessa. Giovanni Vieira. Também está aí na Lima, que está aniversariando hoje. A Sandra Medeiros. E por último, o Lucas Gonçalves. Galera que completa a Idade Nova. O Lucas que hoje está completando a Idade Nova. Parabéns! Deus que abençoe aí. Grande Lucas! Gente de primeira qualidade. Show de bola! Bom, pessoal de casa. Documentos em contratos. Muitas vezes os documentos de algumas pessoas estão conosco aqui. A gente anuncia. E aí você de casa, que é meu parceiro, meu telespectador. Se você reconhecer alguém, dá um toque. Olha, seus documentos estão lá na portaria da TV Sim. Apareceu no programa do Renato Rangel. O Breno Silva Pinheiro. Carteira de trabalho e identidade. Está aí na tela. Olha lá. Carteira de trabalho. Está aqui conosco. E também identidade. O Ronivaldo. Ronivaldo Lopes. Carteira de trabalho que está aqui conosco. Aliás, do Ronivaldo. Traz para mim aqui. Olha só. O Ronivaldo, ele perdeu duas. O que é isso, Ronivaldo? Duas carteiras estão conosco aqui no programa. Está? Inclusive, a gente mata a cobra e mostra o pau. Está aqui as duas carteiras do Ronivaldo que está aqui conosco. E também do Breno Silva. O Breno Silva Pinheiro. Também uma carteira de trabalho. Olha, tem uma pessoa que perdeu todos os documentos. O nome dele é Ander Gleison. Ele mora no bairro Canivete. Está aí a foto do Ander Gleison. Se você encontrou, ele veio aqui na emissora preocupado. Renato, me ajuda. Eu preciso de ajuda. O Ander Gleison perdeu todos os seus documentos. Todos os documentos. O telefone de contato, anote aí. 98150-3464. Você pode entrar em contato com a nossa emissora também, nos dando qualquer informação. Tá? O Lenildo Monteiro da Silva. O Lenildo, ele perdeu uma carteira contendo carteira de habilitação, documento de sua moto, alguns cartões de crédito, carteira de vigilante. Quem encontrou ou tiver qualquer informação, por favor, entra em contato 99816-8500. Ou então pode deixar aqui na portaria da emissora que a gente vai entrar em contato com o nosso amigão aí. Tá bom? Eventos. Vamos então para as festas de comunidade que estão acontecendo. Festa na comunidade de São João Batista, ali no bairro Linhares 5. Vai ser durante todo o mês. Tá aí na tela. Todos os finais de semana acontecendo. Você não pode perder. Tem em barracas, pescaria, quadrilhas, danças e muito mais. É, a gripe, eu estava contando com os colegas aqui que a gripe não tinha ainda me, né, me vitimado. Só que esse final de semana não teve jeito. Final de semana todo eu fiquei de cama, não pude sair de casa, não pude ir em Humaitá, não pude sair. E ainda estou meio derrubadinho aqui, mas a gente está trabalhando. Isso é importante, né? Eu quero falar do nosso cronograma de recolhimento de entulhos. Atenção, pessoal. Gente, olha. É importante que muitas vezes as pessoas reclamam. Ah, mas minha rua está suja e tal. É importante você seguir esse recolhimento de entulho. Porque esse cronograma aqui é que diz onde a prefeitura vai estar recolhendo no dia tal. Agora, no dia 13, né, nesta segunda-feira, atenção, bairro Interlagos vai ser recolhido aí. Inclusive, nós reclamamos aqui na emissora que o bairro Interlagos não estava legal, estava sujo. Tá? Vai ser recolhido aí. Nesta terça-feira, dia 14, centro da cidade, Colina, Conceição, Juparanã, Três Barras e Perobas. Ok? Traz para mim. Olha, daqui a pouquinho no quadro Comunidades eu vou falar sobre a escola lá da Fazenda Três Marias. Nós vamos bater um papo sobre isso. Ainda vamos bater um papo com o Herbert falando sobre um aplicativo bem bacana, bem legal, que ajuda muito a você. Ah, eu queria encontrar um restaurante legal e tal. Tem dicas e... Show de bola, tá bom? E não paga nada. É de graça. De graça até a injeção, né, bicho? Daqui a pouquinho de volta. Tem classificados. Tem o Solidariedade e tem Tagpoint. Uma nova tecnologia para você que se amarra em celular e tal. Daqui a pouquinho. De volta aqui no Sim Comunidades. Aqui nos bastidores, quando está rodando os comerciais, você roda cada conversa aqui, bicho. Nós estávamos falando sobre cabelo, né? Eu falei assim, ó, meu cabelo é ruim, mas é um cabelo que está aqui, nos solta e tal. E tem gente que fica bacana sem cabelo. Tem gente que fica bacana sem cabelo. Verdade. O cara tira e tal, fica legal. José Luiz, classificados. O que você tem para nós aí, para a gente negociar, Zé? Tem muitas propostas. Vamos apresentá-las, porque... Caprichar. O negócio não para. Começamos, então. Tem casa para alugar? Tem. Casa para alugar no Vira Isabel. É essa casa aqui, ó. A gente já está mostrando. Olha, R$ 700,00 o valor dessa casa. Essa casa tem três quartos, tem copa, tem cozinha, claro, banheiro, né? Tem garagem também. Opa, legal, hein? Olha a cozinha. Cozinhazinha arrumadinha, não é isso? A pia está lá para fazer aquele... Está lá, dá para dar aquele trabalho, né? Que que é isso, rapazinho. E o lote, assim, bem tudo calçadinho. Olha que show, Zé. Está arrumadinho essa casa. Bacana, legal. R$ 3,4,00, R$ 700,00, R$ 999,22, 1812. É o telefone que está aqui na tela. É uma casa grande. R$ 3,4,00 é uma casa grande. R$ 3,4,00 é uma casa considerável, né? R$ 700,00. R$ 700,00, o valor do legal. Ok. Essa outra aqui é para vender essa casa. Isso aqui é o Movelar. Opa, bairro Movelar. Bairro Movelar, cada dia está crescendo mais, né, Zé? Muito, para essa região aqui, né? Toda a infraestrutura. Verdade. Pavimentado e tal. Então, bairro que oferece... Região que tem crescido bastante. Isso. Sala, cozinha, banheiro e varanda. Certo. Varandinha. Tem uma garagemzinha aí também, né? É, tem uma garagem bem... Olha, bem grande. É, realmente. Que isso. O espaço é bom. Dá para fazer um churrascão aí que eu vou falar para você, viu? Dá para movimentar, viu? Inclusive, pode convidar nós lá, né, Zé? Pode, não tem esse negócio. Pode convidar que a gente vai estar lá. Telefone está na tela aqui, ó. 99603-2016. Essa casa é para vender, tá? Opa. Liga e vê lá a negociação, valor, essa coisa, né? Show de bola. Se aceita negociar com o carro. É só negociar, né, Zé? Isso aí. Casa no bairro Palmital é essa outra casa aqui, ó. Essa daqui é em meio lote, tá? Essa casa, ela tem dois quartos, sala, cozinha, copa, banheiro, garagem. A gente vê a casa aqui na parte externa e aí dá para ter uma ideia, né? Um panorama geral aqui da casa, da rua, onde fica essa casa no Palmital, que é aqui bem pertinho da rede. Inclusive, até, Zé, a gente pede para as pessoas para detalharem mais as fotos, que muitas vezes, essa casa aí está muito pobre de fotos, só duas. Está pobre de fotos. É. Só as imagens externas, né? A gente não consegue ver dentro da casa, então aí fica mais difícil para quem quer vender ou alugar e tal. Então, o interesse é de quem está alugando. Então, vocês mandam bastante foto aqui, a gente vai estar selecionando as melhores. Não precisa economizar. Isso. Viu, Zézinho? Isso aí. É isso aí. Essa casa é em meio lote, dois quartos, né? Já falei. Então, 999-04-64-67. Vai falar com a Margarida, tá? Certo. Ela está vendendo a casa. Vamos dar um pulinho no Pontal do Ipiranga? Tem imóvel lá para vender também. Essa casa é transada, Renato. Essa casa aí, me parece uma casa boa. Boa, cara, né? R$ 260 mil, mas também é na Primeira Avenida, né? Na Primeira Avenida ali, bem no ponte mesmo. Arrumadinho, verdade. Bem na parte central. No centrão mesmo ali do Pontal do Ipiranga. Tem um acabamento legal até, né? Olha lá. Aí sim, essa aqui já mandou as dependências internas. Isso. A sala com sofá e tal. Boa, bem arrumadinho. Banheiro. Isso aí. É uma casa legal, uma casa boa. Isso aí. Essa casa é na Primeira Avenida, R$ 260 mil. O telefone é esse, R$ 999-07-48-92. Olha o tamanho do quarto, que quarto grandão, Zé. Os cômodos são bem amplos, né? Bem grande, bem grande, bem legal. Então, liga para lá, de repente dá negócio. Essa casa você quer comprar no Pontal do Ipiranga, quer comprar no Balneário, pronto. É essa casa. Ok. Agora, vamos fazer um giro assim de 360 graus. Em Soretama, essa casa aqui é de três quartos, três banheiros, copa, cozinha. É um duplex, né, Zé? Duplex, área de serviço, garagem. Olha só a garagem. Arrumadinha. Você viu que o carro fica bonito ali na garagem, né? Que isso. Uma garagem bem clara, cor realmente bem agradável. São três banheiros. Aproveita e negocie o carro também, tá? Não sei se você está negociando o carro. Já fala com o carro, ó, porteira fechada. Isso. Já, olha lá, o banheiro, tem banheiro, tem três banheiros. Três banheiros. Olha só a escadinha para acesso lá em cima, onde tem as dependências, os quartos e tal. Isso. A criança gosta de ficar se exercitando nessas escadas, né? Essa casa, ela é bem grande, viu, Zé? Bem grande. Ainda bem que aquela ali tem o corrimão, está segura e tal, né? Show. 996112326 é essa casa em Soretama. Soretama. Carrinho para vender. Tem um carrinho? Tem. Tem um carrinho. Esse aqui, ó. Vamos pular dessa casa aí de Soretama. Olha a sala da casa, mais um banheiro. Mais um banheiro. A gente está cobrando imagens aqui, né? Então, mostrando. Agora chegamos ao Celtinha. Esse Celtinha, ele é 2001. Está em Terim, Zé? Terim, Durim, né? Com servadinho, olha. As linhas todas bem definidas, né? Isso. É um carro original. O pneu está bom, né? A pessoa teve a... Foi esperto. Foi isso aí. É por aí, ó. Tirou foto do pneu. Detalhes. Só faltou a parte interna do carro, né? Tem a parte interna. Opa, tem a parte interna. Isso aí. O que é isso? Ainda com DVD, ó, Lázaro. Entendeu? O que é isso, rapaz? Pois é. Show de bola. R$ 9,500 esse carro. É o valor que está na tela mesmo. R$ 9,99, 92, 48,19. Pode ligar para esse número aqui, tá? Celtinha. Show. Arrumadinho. Show de bola. Para fechar, nós vamos voltar ao Pontal do Ipiranga. Opa. Alô, balneário do Pontal. E obrigado pela audiência. Zé, nós estamos com a audiência máxima lá no Pontal, hein? Verdade, né? O pessoal está participando e participando bastante, sobretudo com a TV ligada lá, né? Isso, isso é bom. Isso é bom. Essa casa no Pontal do Ipiranga, Renato, ela precisa, evidentemente, dar aquele capricho final nela. Isso. Precisa terminar, né? Precisa terminar. Mas o grosso aí já está pronto, ó. As bases, né? Tudo, as colunas e tal. Agora é só terminar ali as paredes, o teto e tal, pronto. E mandar ver. Agora, R$ 47 mil, ó. Tá bom, tá? É o preço acessível, Zé? R$ 47 mil. O lote lá deve estar na fase de 30, né? É, o pessoal está cobrando mais, né? É. Verdade. Com certeza. Então, essa casa ainda para terminar de construir, R$ 47 mil, R$ 998215575, o telefone que está aqui na tela. Agora, realmente, é uma boa oportunidade. Maravilha. Meu amigo José Luiz, obrigado pela sua participação no nosso programa. Ok. José Luiz, de volta na próxima quinta-feira. Tem um monte de pessoas que querem mandar. Manda aí, você que quer alugar, quer vender. Eu quero falar agora de solidariedade, Zé. Eu estive na casa de uma senhora, a dona Didi. Ela mora no Canto Grande, lá no finalzinho do Farias. E a dona Didi é uma pessoa muito simples, Zé. O marido, o seu Pedro, pessoa bacana, muito legal. Eles precisam de roupas usadas. Eles têm dois filhos que têm problemas mentais. E um deles, inclusive, é agressivo, que voltou da clínica que ele estava internado. E eles estão pedindo ajuda, atenção, alguém que pode nos ajudar a internar esse rapaz. Preste atenção. Olá, pessoal de casa. Hoje, no quadro Solidariedade, estou chegando na casa aqui da dona Didi. Ela mora aqui no Canto Grande, aqui no Farias. Mais ou menos uma hora de relógio do município de Linhares. Estou chegando aqui onde ela mora, porque ela precisa muito da nossa ajuda. Dona Didi, tudo bom com a senhora, dona Didi? Tudo certinho? Está muito bom, ele está com dificuldade aí com esse rapaz. Dando muita crise, Renato. Tendo internar ele, não estão conseguindo. A dona Didi tem um problema. Ela tem um problema aqui de um rapaz que precisa muito da nossa ajuda. Ele tem problema de cabeça. Ele estava internado numa clínica, a clínica fechou. Ele voltou para casa e a dona Didi está passando uma certa dificuldade. Dona Didi, vamos lá. Vamos caminhando. Eu quero mostrar para o pessoal de casa. Ela é toda caprichosa. Ela tem um monte de planta aqui, gente. Tem, tem um monte de planta. Tem um monte de animal. Tem cachorro também, né? Tem 13 cachorros. 13? 13 cachorros. Meu Deus, que cachorrada. Então tudo bonito. É o exército, é. Então tudo bonitão. Olha só que pé de mamão bacana. Olha que pé de mamão bacana. Mamão, quem quiser levar, tem mamão para vocês levarem aí. Mamão, maravilha. Pé de manga, tá? Dona Didi, o que a senhora precisa? Fala para nós o que a senhora precisa. Eu preciso de lençol usado, umas roupas para o rapaz, porque ele está muito agressivo, mexe muito na cama, não estou dando conta. Ele fica sem ter lençol para forrar para ele dormir. É verdade, Renato. A senhora precisava de roupa usada. Roupa usada e lençol. Lençol. E uma ajuda para internamento dele, Renato. Tentar, a gente tentar internar. Internar. Porque ele, eu estou todo, eu acho que braço meu do lejado, minha perna. O Tiago viu, meu olho ficou fechado, porque ele me bate direto. Ele bate na senhora. Me dá aquela porrada assim. Ele é agressivo, né? Agressivo. Ontem fui fazer a barba dele, me deixou. Olha, olha... Tô, isso aqui tudo doído. Eu sei. Olha, o pessoal de casa... Eu não fiz direto. O pessoal de casa... Nem comer, nem comer. O pessoal de casa, quem puder ajudar, entra em contato conosco. Liga pra cá. Liga pra gente pelo 33732000. Mas não precisa chorar. Fica triste, não. Tá bom? Pode ligar pra gente pelo 33732000. Roupas usadas, lençóis, o que vocês puderem ajudar. E também alguém, alguma pessoa... Ah, Renato, eu posso ajudar a internar o rapaz. Entra em contato conosco. A gente lá, Vitória, diretamente na clínica. Botei no edificio de aplico. Maria foi comigo, me ajudou. Tem quatro meses, ela me ajudou. Maria é show. É Maria mesmo, ela é show. Ela é show. Ela é show. Ela é meu braço direito. Deixa eu falar com o seu Pedro. É o braço direito. É o braço direito. Maria, ela é show de bola. Seu Pedro, deixa eu falar com o seu... Chega aqui, seu Pedro. Chega aqui, seu Pedro. Deixa eu falar com esse meu amigo aqui. Deixa eu falar com esse meu amigo aqui. Olha aqui, olha aqui. Seu Pedro, isso é gente de primeira qualidade. Olha a botina dele, do vaqueirão arrojado. Eita, nós. Aguenta esse homem. Seu Pedro, nós estivemos aqui na casa do seu Pedro, já tem algum tempo. A gente matou um porco. Com o memo assado. Com o memo assado. Ô, porco bom danado, rapaz. E tem mais. E tem mais. E tem mais. De voltar aqui. Ele vai assim, ó. Quando você vir aqui, nós vamos matar um boi agora. Meu Deus do céu. Mas se a gente matar um porquinho, tá bom. Não, mas aí tem umas nuvias que tem uma carne mais tão bonita. Que só falta nós com os espíritos. Só falta os espíritos agora. Nós vamos marcar, vamos marcar com o meu menino pra vir, pra você bater papo com ele também. E nós vamos botar fogo na pedra aí. Botar fogo na pedra. E aí... Ó, os cachorros bravos aqui, ó. E aí... E assar, nós vamos assar mesmo. Seu Pedro, eu assim, eu tô muito feliz de estar aqui. Esse pessoal aqui é um pessoal muito bacana. Meus amigos. A gente, a gente assim, tem um carinho muito grande por eles. Eles estão precisando de ajuda, o filho deles. Alguém me ajuda aqui. Alguém me ajuda aqui. Chega pra cá. Deixa eu falar com o seu pai aqui. Você de casa, que de repente pode nos ajudar. Entra em contato conosco. A gente precisa internar esse rapaz. que, de certa forma, ele é meio agressivo, né, seu Pedro? E aí acaba machucando a dona Didi. Então, se você puder nos ajudar, a gente puder internar. Para com essa cachorrada aí, ó meu Deus do céu! Eu quero falar? Que coisa! Eita! Seu Pedro, obrigado. De nada. Deus que abençoe o senhor. Amém. E obrigado por receber a gente com carinho aqui na sua casa. E eu quero mais... Eu vou voltar. Visita. Eu vou voltar aqui. Agora eu vou lhe dar um recado. Ah, dá um recado. Olhando pra lá, ó. Assisti você falar um negócio ontem. Ah. Que tá guardado. O senhor guardou aí? Guardei. O que que era? Você lembra daquelas palavras que você falou? Dos filhos olhar os pais? Foi isso. Rapaz, ele tá acompanhando a mesma rádio, hein? É verdade. Não, né? Eu falei na rádio, só pro pessoal de casa poder entender, que o filho, ele tem que cuidar dos pais. Porque os pais da gente tiveram tanta paciência com a gente quando a gente era pequeno. Meu filho mesmo, às vezes, pergunta dez vezes a mesma coisa. E eu falo, é isso, meu filho. Mas, papai, assim, assim, assim. É isso, meu filho. Com paciência. Com paciência. Então, senhores filhos, vão ter paciência com seus pais, que já tiveram paciência com vocês aí. Seu Pedro guardou. Guardou. Falei hoje de noite com uma mulher aí, o Renato, eu não sei. Porque as nossas posições, nesse território nosso brasileiro, o homem que merece o apoio, tem vez que ainda acha quem projudique ele. É verdade. E o Renato, mas tô aqui pra se qualquer um movimento, se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Entendeu? Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Com fé em Deus. Olha, hoje o Solidariedade é aqui na casa do seu Pedro. Eu preciso de roupas usadas, preciso de lençóis. É um povo muito bacana, muito legal, precisa muito do nosso carinho. Legal, legal. Seu Pedro, um abraço pro senhor aí, pra família. Quero mandar um alô aqui. Vamos lá. A Jamile e a Josi, lá do Bairro Aviso, mandaram um zap pra gente agora. Olha só que legal. Legal. Também a Marijara, Breno e Arthur, bairro Interlagos. Olha só que trio bacana. E o David e a Alane, do bairro São José. Meus amigos aí do São José, um abraço muito especial pra vocês. Daqui a pouquinho tô de volta, já já, com o Herbert, falando sobre esse aplicativo bem bacana, que é o Tag Point. Rapidinho, é pá e bola. Eu estou aqui com o Herbert pra falar sobre um aplicativo bem bacana, que é o Tag Point. Mas antes de eu falar do aplicativo, Herbert, bom dia. Tudo bom? Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Eu quero falar da escola, lá da Fazenda Três Marias. O pessoal tá reclamando que os ventiladores estão quebrados, né? Falta material de limpeza, merenda, tá faltando merenda pros alunos. Atenção, o pessoal da Secretaria de Educação do município de Linhares, vão dar atenção. Eu, inclusive, vou procurar o secretário pra passar essas informações pra ele aí. Tá bom? Vamos lá. Vamos primeiro ver um vídeo, inclusive de uma co-irmã nossa, da Record, falando um pouquinho sobre o que que pode, de que forma pode ser utilizado o Tag Point. Preste atenção aí. Basta chegar próximo ao café que o aviso vem pelo celular. Tag encontrado, café Rua da Praia, cafeteria desde 1994, em Porto Alegre. Para Denise, que perdeu a visão há um ano, uma ajuda e tanto. Esse dispositivo me ajuda a me localizar, né? A me dar as informações que eu preciso sem estar acessando a pessoa do lado, né? Então, pra mim, é importante porque eu consigo interagir com o mundo ali fora sem sempre estar acessando a pessoa do meu lado, tá entendendo? O dispositivo, ele ajudou ela a ter uma, como se fosse assim, uma liberdade, sabe? Uma liberdade a mais na vida dela. Que daí ela pode me mostrar, ela pode dizer o que que ela tá ouvindo, o que que ela quer. É muito, muito bom. Há um mês, Ricardo resolveu apostar na ideia. Eles conseguem, sem ter a ajuda de ninguém, sem precisar do auxílio de uma terceira pessoa, identificar o meu café e identificar os pratos do dia. Então, isso pra mim, inclusive, com o meu aparelho, eu consigo identificar um portador de deficiência visual que esteja com o TechPoint, que esteja com o Beacon e dar um atendimento todo especial pra essa pessoa, mesmo sem ela precisar se identificar. O dispositivo que conecta pessoas aos lugares foi desenvolvido há um ano. Ele foi idealizado por este empresário, que é amigo de Denise. Quando você conhece uma pessoa por muitos anos, né, uma pessoa viva, enfim, e ela diz, hoje, a única coisa que eu tenho pra me segurar é uma bengala, toca muito se é uma pessoa que realmente você gosta, que é o caso da Denise. Então, eu pensei, puxa, eu acho que já estamos desenvolvidos hoje em dia pra oferecer mais que uma bengala pra um deficiente físico, né? E a gente pensou na tecnologia, e é por isso que a gente foi tocando e desenvolveu esse aparelho. Em Porto Alegre, existem mais de 100 pontos cadastrados e equipados com o dispositivo. Ele já pode ser encontrado em lojas, pontos turísticos e prédios históricos. A ideia é que até o final do ano, a tecnologia seja ampliada em todas as capitais brasileiras. Aqui na capital, o prédio do jornal Correio do Povo é um dos pontos que já tem o equipamento. Tega encontrado, Correio do Povo, você já leu seu Correio do Povo? Hoje nós já temos 2 mil lugares, nós esperamos que colocar em 200 mil lugares até o final do ano, né? E atingir aí uns 20% da população deficiente visual do Brasil, talvez umas 10 mil pessoas, eu tenho certeza que seria um objetivo bem ambicioso. Agora o passeio no shopping voltou a ser divertido como era antes. Tega encontrado, aproveite, somente hoje. Alpargatas a partir de 59 e 90... Legal, legal. Linhares é a primeira cidade do Estado do Espírito Santo a ter implantado aqui esse sistema. Agora, Herbert, antes de qualquer coisa, como é que eu faço para colocar esse aplicativo no meu celular? É de graça. Como é que eu faço? É um aplicativo gratuito. Você pode pegar o seu celular com Android ou iPhone. Quem tem o Windows Phone não vai conseguir instalar por enquanto, mas o Android já está disponível também. E é só procurar no Play Store, digitar Tag Point. Você entra no Play Store. Exatamente, digita Tag Point, como está na tela de vocês escrito aí tudo junto, certo? Já vai aparecer o aplicativo, é só instalar, você pode fazer o seu cadastro manual ou pode simplesmente fazer o seu cadastro via Facebook. Certo. Você clica, autoriza a autenticar pelo Facebook, você já está usando. Já vai direto para o Facebook, ele já pega aqueles dados lá do Face. O dispositivo, ele dá essa possibilidade de interação. Vocês viram que existem várias capitais no Brasil e em Linhares nós estamos trabalhando pioneiramente nesse sentido. O objetivo é chegar nos parques, é chegar nos estabelecimentos públicos. O objetivo é prestar esse tipo de serviço. O deficiente visual, ele tem essa possibilidade de receber todas as informações que são transmitidas pelo dispositivo no seu celular, através do aplicativo e com isso ser informado, sem precisar do auxílio de ninguém, do que está à frente dele, de que rua que ele está. É uma ferramentaça. Fantástica para as pessoas que passam. E para a gente que é cidadão comum, faz a mesma, presta o mesmo serviço, né? Você pode andar pela cidade. Hoje nós temos 20 estabelecimentos onde temos esse dispositivo funcionando. Inclusive eu ia pedir para botar na tela aí a imagem de como você vai identificar. Você vai instalar o aplicativo, Tag Point, no botãozinho verde à esquerda você vai clicar nele e você vai botar aquele cupom chamado TPZone. Se você digitar esse cupom, você vai receber uma imagem com uma propaganda de todos os estabelecimentos da cidade que já tem o dispositivo funcionando. Então os deficientes visuais que frequentarem esses estabelecimentos vão receber todas as informações auditivamente e quem não é deficiente visual também vai receber todas as informações sobre esses e outros estabelecimentos também na cidade que tem o dispositivo funcionando. Só para a gente fechar a nossa entrevista, se o cara tem isso no comércio, por exemplo, eu tenho uma loja, aí eu tenho esse aparelhozinho no meu comércio. A partir do momento que a pessoa passou ali, essa informação chega para ela de promoção, de tudo. Então é uma ferramenta também de mídia. Sim, ela tem esse papel também de divulgar, na verdade o principal papel dela é de fazer divulgação de mídia, mas ela junto com esse papel, ela também era uma ferramenta que tem uma aplicação social, com uma acessibilidade para aquelas pessoas que são deficientes visuais, de poder encontrar o estabelecimento, ela fazer isso de forma auditiva. Ok, então é bem simples para você instalar o aplicativo no celular, é de graça, e aí é uma ferramenta que você vai poder utilizar, inclusive os comerciantes também, quem quiser fazer, é um negócio bem bacana, bem legal. Tem um telefone de contato para quem quiser entrar em contato contigo para mais informações? Sim, quem quiser saber mais informações é só ligar para o 9-96-23-9011. 9-96-23-9011. É só ligar para esse telefone que a gente passa todas as informações que vocês quiserem obter sobre o aplicativo. Inclusive o aplicativo por si só já é muito simples, é fácil. Gente, um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência. Herbert, obrigado pela sua participação no nosso programa. De volta nesta terça, a partir das 10h45 da manhã.